é, fala vagabundo pra mim presencial, você vai ver o que você vai tomar na hora que você quiser não mencione o meu nome não, por gentileza fala vagabundo, seu trecheira seu tem vergonha seu pilantra pilantra agora a torcida do Palmeiras acordou acordou, que o cara é um chiliquento o cara chato do caralho agora tá aí a torcida do Palmeiras apoia ele em tudo o cara é chato do caceta ele sabe que ele perdeu a mão do Palmeiras não vai ganhar porra nenhuma esse ano aqui ele fica armando essas tretas o velho evidente entrou em ação novamente falou isso no passado o Palmeiras ganhou ganhou de sorte, ganhou porque o Botafogo deu na mão, agora esse ano aqui não tem mais isso o Palmeiras só disputa o Brasileirão o Palmeiras só disputa o Brasileirão o Botafogo vai passar de fase na Libertadores não passa, o Botafogo é mais uma semana a semana já deu adeus deu adeus o Botafogo só vai ficar com o Brasileirão você acha que no jogo de domingo que vem o Corinthians vai pro time titular com o São Paulo vai bosta que vai vai tomar uma goleada histórica do São Paulo vão apostar? vamos chegar lá, não vão apostar vamos apostar ou é a pipoca? vamos apostar lá eu vou fazer duas apostas com você São Paulo cai fora da Libertadores e o Corinthians vai ganhar de vocês lá em Brasília com o pé nas costas você vai apostar de novo, de novo quer apostar já? ou quer esperar o Botafogo antes? não, não, o que você quer apostar? sem negócio de cantar aí no camisa não quero, isso aí não quero pode escolher escolha o que você quiser não, você veste do que você sempre quis não, vamos apostar dinheiro dinheiro, vamos apostar dinheiro quer dinheiro? é quanto? você dá qual a vantagem pra mim em dinheiro? em dinheiro você tem muito mais dinheiro eu não tenho muito mais dinheiro não mas você quer apostar dinheiro tem que dar vantagem você já não falou que vai classificar vai o caralho e tal mas quanto de dinheiro? quanto de dinheiro? fala aí, fala o que você quiser vai fazer apostas? tudo é louco, vai fazer apostas? levou um beijado da mulher ao vivo babaca vai, otário covarde da mulher ao vivo esse outro o Corinthians precisa de fato de aparições que sejam aí convincentes pra que a torcida crie uma expectativa de que algo pode melhorar o Corinthians não pode se dar o luxo hoje de ficar jogando uma partida boa e duas ruins hoje o Corinthians é obrigado a jogar os dois tempos como fez o segundo contra o Botafogo independente da qualidade do Botafogo o Corinthians no segundo tempo ele jogou de igual pra igual foi um time que se tivesse um pouquinho mais de competência poderia ter vencido até o Botafogo dentro do Rio de Janeiro o segundo tempo do Corinthians quando começa o jogo foi um segundo tempo ali que realmente inspirou confiança o Corinthians foi pra cima do Botafogo criou situações de gol foi um time agressivo foi um time com futebol convincente tanto que ele acha o pênalti aí com 15 minutos então pra mim, Benja de verdade contra o Atlético Goianiense vai fazer uma boa aparição sim é a estreia do Memphis Depay e o Corinthians tem tudo pra conseguir as vitórias que faltam jogando em casa jogando em casa, Benjamin o Corinthians é outro time e eu acredito que com seis jogos dentro da Arena Corinthians a coisa vai fluir a coisa vai fluir o Corinthians não cai o Corinthians aí pela qualidade do elenco que tem mostrado principalmente depois do que o Jair pensa aí com a chegada dos reforços eu acredito sim, Benjamin que o Corinthians consiga as seis vitórias que restam no Campeonato Brasileiro pro Corinthians atingir a marca de 45 pontos e escapar do rebaixamento fato então a qualidade do elenco vai salvar o Corinthians puta que pariu tem que ouvir inclusive Benja eu não sei eu não sei se o imbecil assistiu o jogo o Corinthians no segundo tempo ele foi melhor que o Botafogo cara agora o vagabundo vai ficar vendo vagabundo não vagabundo é pesado mas o Benja seria pesado se eu tivesse falando vagabundo nem carteira de trabalho tem nem carteira de trabalho seria de fato um termo muito pesado se eu tivesse falando pra alguém desse agora aí falar com vagabundo o Benjamim faz o papo reto presencial essa semana aqui quarta-feira vai quinta-feira vai quinta-feira presencial alugam alugam um teatro aí vai quero ver esse vagabundo falar isso aí pra mim quero ver ele falar vagabundo pra mim eu falei no seu aniversário você não falou nada aniversário fala vagabundo pra mim presencial você vai ver que você vai tomar na hora que você quiser na hora que você quiser não mencione o meu nome não por gentileza fala vagabundo seu trajeira seu sem vergonha seu cafajestre seu pilantra pilantra o Benjamim então o Benjamim eu gostaria eu gostaria todos os integrantes do Papo Reto eu gostaria que todos os integrantes do Papo Reto pra falar de futebol assistissem os jogos senão fica difícil mas de futebol eu falo com você falo com o Clebão quem quiser trocar uma ideia de futebol que assista de fato o produto futebol aí nós troca ideia com o nosso público com o telespectador agora com vagabundo eu não falo não o Benjamim com vagabundo o vagabundo já falei pra ele o Benjamim mas é o que é com vagabundo eu não falo mais esse programa não eu vou comprar uma cadeira igual aquela não fala mais comigo com você eu não falo com você eu não falo vagabundo vai tomar o seu cão você fala o Abraão se foder o Verbe eu não falo o Benjamim o Verbe é uma coisa muito pesada então sabe quem quer Verbe você sabe quem usa ô Benjamim você é um pouquinho playboy você não sabe mas Verbe quem usa essas palavras essa palavra Verbe é bandido que usa falando de polícia entendeu então ele é um bandido você é um bandido mano você é um bandido mas se você olhar no dicionário que significa Verbe você vai ver todos os sinônimos que compõem a sua pessoa não, você é bandido não fala comigo não, vagabundo você é bandido não fala comigo não vagabundo você é bandido você é bandido você é bandido você é sem vergonha ô vagabundo não fala comigo não vagabundo vem falar pra mim vagabundo pessoalmente você vai ver o que vai acontecer ô vagabundo não fala comigo não você pensa que você é fortinho fala comigo não vagabundo ah seu bosta seu bosta seu bosta Sem palavrão, sem palavrão Ô, Vagal, não fala comigo não Ô, Clébão Ô, velho, ô, velho O O tribunal do Papo Red Tá pedindo pra você botar as penas mais pra cima Mas não para, Benjamin Não para, ó, tá tudo aqui Põe cola, põe cola Já pus cola, não para, pô, não para, tá coçando pra caralho Não, põe aí, velho Já pus aqui, ó, não para aqui Põe aí, velho, o tribunal, põe mais cola Ah, ó, tá louco Põe nos seios Já pus aqui, aqui, ó Não para, vai Gente, parece estopa É pena, isso é estopa Pena de gato, pena de gato E onde você pegou isso aí? Eu tenho travesseiro de pena de gato Tá coçando, Benjamin Eu vou ter que tirar, vou passar água Não, 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 só quando acabar o programa Olha como tá minha pele aqui, ó Olha, ó Ô, Clébão Você acha que o Ramon Dias vai pegar um gancho grande É porque ele bateu no Gandula? Ah, não bateu também, só empurrou, vai É Não, acho que não Eu acho que não Se pegar é um sistema Ô, Clébão Posso dizer uma coisa sobre isso aí, Benjamin? Aqui no Primavera Muitas vezes foi meu filho, foi Gandula Se esse técnico daí Faz isso com o meu filho Ah, machão Ah, o Braga Eu vou pegar uma bolsinha Não, 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 Benjamin Mas pra cá árbitro Pra cá árbitro e vestiário, pode Viu? Falar pra você Se esse técnico faz Pro Gandula, que é meu filho Que é o Lucas ou o Bruno Que trabalhava de Gandula Nem no vestiário ele descia Ah, o Charles Brunsch Nada, você é um bunda rola, Benjamin O cara é um bunda rola Fazer isso com o Gandula Por que que ele não vai lá e faz pro jogador? Faz bosta que faz Vai fazer pro moleque Pro moleque ele é macho, né? Mas ele foi expulso O sistema não tava lá Ele foi expulso É isso, Benjamin Ele é um machão Fala assim pra ele, Cléber Você quer puxar saco dele Fala, meu senhor Vai lá no Primavera lá O Cléber é puxar saco do Ramon Dias? Ele é puxar saco Fala pra ele, senhor Seu Ramon Dias Vou fazer um amistoso no Primavera Aí você vai lá e empurra o seu Silvio lá Fala pra ele fazer isso Fala pra ele fazer isso Não, eu não vou falar isso pra ele Fala pra ele fazer isso A última vez que eu vou abrir a sua Você tomou um pau no Chilzinho Você tomou um pau no Chilzinho Aí deu um... Foi dar um golpe de rato Deu um golpe de cu Deu um golpe de cu Tomou um pau no cara Não tem problema O Ramon Dias se pegar, velho Não sobra nada de você Sabe quando vai parar isso aí? Ramon Dias foi jogador Ramon Dias jogou bola Tem físico de atleta Tem físico de atleta Se ele pegar você Ele arrebenta você no meio Bora então, Ramon Dias Vem no Primavera Empurra meu filho aqui Fala pra ele vir empurrar meu filho aqui Empurrar meu filho aqui Nem no vestiário ele desce, cara Nem no vestiário ele desce Nem no vestiário ele desce Nossa É o Mike Tyson Quando o Kaleri Lá você não tava com essa Brabeza Você viu o que o Kleber falou? Você viu o que o Kleber falou? Ele é seletivo Ele é seletivo Você viu o que o Kleber falou? O cara desse é um bunda Você ouviu o que o Kleber falou? Não, não vi nada Então repete, Kleber Então por que você não chamou o Kaleri também Pra porrada? Mandou o Kaleri lá no No campo do 15? Quando ele deu um tapa no celular Lá no do menino Lá no jogo do Palmeiras Lá no Allianz Parque Por que você não falou nada? Você é um vagabundo Tudo que é contra os outros Você fala merda Se o Kaleri desse um tapa No celular do teu filho O que você faria? Eu bateria nele, Benjamin Eu bateria nele Benjamin, mas vocês ficam jogando Pérola aos porcos? Agora é verdade mesmo A gente já tem o histórico Do cidadão Desse vagabundo aí Vagabundo não Numa situação de conflito Klebão A gente viu A noção básica Ele já não tem Entendeu? Um tiozinho lá Que tava quase de andador Ele vira de costa pro cara Tipo Parecia o Langolango Entendeu? Tipo É até feio A gente ficar alimentando Uma situação Porque se fosse um cara Que valesse a pena A briga do seu barriga Com o seu Madruga no Chaves Tinha mais embasamento de boxe O seu Madruga assim Sabe? O seu barriga fazendo assim Do que realmente esse vagabundo Vocês ficam dando ibope Tá ligado? Então é É vocês que estão alimentando aí Uma ilusão A ilusão de um louco Porque o cara saiu do Bairral Mas o Bairral não saiu dele Entendeu? Caralho Você chamou ele de vagabundo Na minha frase de louco Vagabundo louco Eu tô mentindo aonde Eu queria que vocês me desmentissem Em algum dos termos que eu citei O que que eu vou falar Pra um cara cafajeste Um idiota Um imbecil Que é o Manoel Não fala assim Ele é um imbecil Ele é um cafajeste Ele é um puxa-saco Da diretoria Não é Ele não é imbecil Ele não é imbecil Não é imbecil O Kleber O Kleber O Kleber O Kleber O Kleber Deixa eu fazer uma pergunta Pro Kleber aí O Benja Quem aqui no programa Falou que recebe kit De diretoria de clube Quem aqui no programa Vira e mexe É barrado na porta De camarote de presidência Porque não é convidado E mesmo assim Tenta dar uma pescoçada lá Querendo algum interesse Em troca Porque meio que pra mostrar Ó Pô me deixa entrar Aqui que eu passo o pano Pra vocês Então cara Na boa Quem não conhece Que compre A ideia desse vagabundo aí Se eu vou dar uma pergunta Pra você Eu não falo Eu não falo com esse verme Você tem O Kleber O Kleber O Kleber Perguntei pra ele Perguntei pra ele Se ele tem camarote No estádio dele Perguntei pra ele Perguntei se ele tem camarote O mano tem camarote O mano Perguntei não Se ele tem camarote Lá no estádio dele Mano Você tem camarote No estádio Mano Não Eu não tenho não Então Acabou Eu não tenho Eu não sou proprietário De camarote Mas na Corinthians Eu sei um monte lá Mas o que ele tem ao ver Eu não entendi Eu também Porque ele tem camarote Lá Veja Ele tem lugarzinho dele Lá reservadinho Na diretoria Tem tudo certinho lá Ele bem mentir Aqui que não tem Mas tem sim Ele é um puxa saco Benjamin É um pelego Da diretoria Viu Ele falou pra mim Benjamin Tenta arrumar um Tenta arrumar um podcast Com aquele ex-presidente Lá Eu fui atrás Lá da assessoria dele O cara mora Nos Estados Unidos Estados Unidos O cara mora Não mora mais no Brasil Aí eu falei Não tem como Conversar com ele Ele falou Não é o que Você falou com quem? Assessor de imprensa De quem? Assessoria de imprensa Do ex-presidente Do Corinthians Como chama ele lá? Isso mostra Benjamin Isso mostra o quanto é mentiroso Esse cara não tem assessor de imprensa Eduardo 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 do que? Eu não sei Ele se chama Eduardo Benjamin Você vai ficar dando ibope O idiota desse daí? Idiota Você puxa saco desse mano aí Acabou Você vai falar o que? Você tá colocando Então, Clebão Você tá colocando Palavra na boca do cara Se o cara não falou isso Você vai arrumar pra cabeça Então cuidado com as merda Que você fala Eu falei com o Eduardo Também é o Eduardo Só se ele mentiu pra mim Ele mentiu pra mim? Ô Clebão Esse vagabundo aí Falou que ia arrumar o podcast Eu falei Você tem um mês pra traçar o podcast Onde você marcar eu vou Diferente desse covarde E bunda mole Eu falei Eu vou bloquear minha agenda A hora que você falar É tal data Tal horário E tal lugar Já começou a pipocar Isso mostra De fato aqui O caráter de cada um Aí ó Então você que é telespectador Você que Que realmente assiste o Papo Reto Filtre bem Quem vocês seguem Inclusive Eu acho que quem você não gosta Quem você deprecia Você poderia ir agora Na sua lista de contatos E deixar de seguir Mas você fala De Instagram Não Do parar de seguir Do Instagram Do Instagram Eu acho Por exemplo Do Papo Reto Quem você fala É realmente Ficou feio É realmente Não pagou aposta É realmente É Falou que ia marcar um negócio E não marcou Eu acho que é livre-arbítrio De cada um Chegar lá na página De qualquer um Mano Kleber Benjamin Esse vagabundo É Vagabundo não Mano É pesado Mas é o que é Então eu acho que Vale a pena Cada um aí Seguir quem acha Que deve seguir Ou deixar de seguir Dan Follow Porque faz parte também Do relacionamento Na rede social Entendeu Acho que Dá pra ter essa Dá pra ter essa base Eu acho que eu vou Vou dar uma repensada Aqui nos meus contatos Também Eu também Tô dando uma olhada Aqui na minha lista Aqui Deixa eu ver Já tô na letra R S S tem um aqui Que dá pra Dar um follow Deixa eu ver Ah Vi dois já Que dá pra dar um follow Que é bom Deixa eu ver Sim Un follow Ô velho Cadê o velho Não tá ouvindo o programa não? Ô velho Tá coçando aqui pra caralho Tô 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 Tem pena pra Tô Tô Então Você colocou Um burex Nessa pena Na cara? Aqui tá com cola Olha como que tá A minha pralha Com cola Mas na cara é durex Aqui é durex Mas aqui é cola Não tá Ô Clebão O Abel Ontem também Pô Abel Tá dando umas patadas Em entrevista O repórter Foi perguntar De opção De jogador Você viu a resposta dele Faz um curso Ele tá no meu lugar Eu vou te falar Eu gostava muito Do Abel Como treinador Eu continuo gostando Mas Pô Tô repensando Esse cara Como pessoa Ele dá umas porradas De graça Não pode perguntar Mais nada pra ele Se fossem os repórteres Eu não ia mais na coletiva Pra quê? A menina Outro dia Perguntou um negócio Normal Ele deu uma patada Outro cara Perguntou normal Ou o repórter Foi agressivo O Cleber Aonde? Não Não foi não Eu acho também Que o Abel Tá exagerando Nas coletivas dele Eu também Sou muito fã Do Abel Acho que Eu já disse Isso várias vezes É Pra mim É o maior treinador Da história Do Palmeiras É O cara é ídolo Demais da torcida Mas assim Ele tá exagerando Benja Não sei Às vezes a impressão Que eu tenho É que já deu Ele não aguenta mais Tá de saco cheio E ele tá dando Indícios direto Aí Cada coletiva Que ele dá Ele dá indício De que ele não aguenta mais De que ele já Já pensa em sair Acho que foi na última coletiva Inclusive Ele falou que o contrato dele Vai até final de 25 Se eu não me engano E depois disso Ele deve ir embora É E assim Eu acho que Se for pra ele Continuar dando Esse tipo de coletivo Acho melhor ele dar Ele não ir E de repente Botar o auxiliar dele Entendeu É Se for pra tratar Os repórteres Dessa forma É óbvio que também Tem uns repórteres Chato pra caramba Tem hora Mas essas últimas Entrevistas Essas últimas coletivas Aí Eu acho que o Abel Exagerou E o Abel Ele tá pegando Muito pesado É Reclamando De De que Aqui É muito jogo É muita viagem Que não tem tempo Pra nada Que não consegue viver É complicado O cara que ganha O salário que ele ganha É Sabia Ele sempre soube Que o Brasil É dessa forma Que tem Esse tanto de competição Que é um país Ele Ontem na coletiva Ele falou Que o país É um continente Não é um Não é Não tem como E tal Mas ele já sabia disso Desde quando ele assinou O contrato Então é Eu acho que falta Um pouco de respeito Né E não só Com os repórter Eu acho que também Com o torcedor Do Palmeiras Tem muito torcedor Que já tá reclamando Da Da forma Que ele se Ele se pronuncia Da forma Que ele Se dirige Ao torcedor Também Eu não consigo entender Velho Porque Se fala da vida pessoal O cara fala Não Vida pessoal Não fala Se pergunta de futebol O cara também Não quer responder Ele quer o que Vê Viu Ele é um cara Um xiliquento Agora A torcida do Palmeiras Acordou Acordou Que o cara É um xiliquento O cara chato Do caralho Agora A torcida do Palmeiras Apoia ele Em tudo O cara é chato Do cacete Ele sabe Que ele perdeu A mão do Palmeiras Não vai ganhar Porra nenhuma Esse ano Ele fica armando Essas tretas Para tirar atenção Falou isso no passado O Palmeiras ganhou Ganhou de sorte Ganhou porque o Botafogo Deu na mão Agora esse ano Que não tem mais isso O Palmeiras Só disputa o Brasileirão O Palmeiras Só disputa o Brasileirão O Botafogo Vai passar de fase Na Libertadores Não passa O Botafogo É mais uma semana Já deu adeus O Botafogo Só vai ficar com o Brasileiro Tanto é que ele fez Ele jogou com o time titular Contra o Corinthians Se não Se ele tivesse certeza Que passava pelo São Paulo Ele jogava o time reserva E agora Eu pergunto uma coisa Para o 6-2 Pô Mano não Que eu não estou conversando Com esse morfeto Você acha que No jogo de domingo que vem O Paul O Corinthians vai para o time titular Com o São Paulo Vai bosta que vai Vai tomar uma goleada Histórica do São Paulo Né Vão apostar? Vai Vamos chegar lá Não vão apostar Vamos apostar Vamos apostar lá Ó Eu vou Perde mais uma aí Véi Perde mais uma Duas apostas com você São Paulo cai fora Da Libertadores E o Corinthians Vai ganhar de vocês Lá em Brasília Com pé nas costas Quer? Quer apostar já? Ou quer esperar O Botafogo antes? Não, não O que você quer apostar? Sem negócio de cantar Aí no camisa Eu não quero Isso aí eu não quero Pode escolher Eu não quero Escolhe o que você quiser Você veste do que você sempre quis Vamos apostar dinheiro Dinheiro Vamos apostar dinheiro Quer dinheiro? É Quanto? Você dá qual a vantagem pra mim De dinheiro? Em dinheiro Você tem muito mais dinheiro Eu não tenho muito mais dinheiro não Mas você quer apostar dinheiro Tem que dar vantagem Você já não falou que vai classificar Vai Do caralho Então Mas quanto de dinheiro? Quanto de dinheiro? Fala aí Fala o que você quiser Vai fazer apostas? Tudo é o que vai fazer apostas? Ih 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 Babaco Ih Otário Nossa Eu fui um escovado da mulher ao vivo Esse outro Babaco Capacho Capachão Ai caralho E aí Capacho Engrossa a voz aí Capacho Depois eu falo pessoalmente Depois eu falo com você pessoalmente Não não fala agora aí Pede abenço pra dona Rosa aí seu trouxa Depois eu vou conversar com você Ô Benjamin Fala um sério agora Eu vou jogar uma água aqui no corpo Que tá coçando demais Não Não vai não Tem que esperar o programa Olha como tá a minha pele cara Olha brincadeira Isso é brincadeira Tem que esperar Tem que esperar Ô mano O que você achou da coletiva Do Abel De novo distribuindo hein Ô Benjamin Na moral cara Por mais que o Abel Tenha ganhado o Campeonato Brasileiro Ano passado Mas desde que pintou Aquela proposta da Arábia Mexeu com o cara Pra mim o Abel Ele quis ir Foi mais ou menos A situação do Dudu Tá ligado Clebão Armou a cama Tava querendo ir Ficou Ele até acabou Ganhando o Brasileiro Porque o Palmeiras Ele tem um puta elenco Tem um puta time Mas a cabeça dele Tava longe Na moral O Abel No começo da carreira dele Aqui no Brasil Ele foi perseguido sim Eu acho que tinha muito milíndre Por parte de jornalista Que ficava pegando no pé dele Porque é amiguinho De técnico brasileiro E não gosta de ver Esses caras perdendo espaço Com um técnico gringo Que vem aqui E faz sucesso Aconteceu a mesma coisa Com o Jorge Jesus Aconteceu a mesma coisa Com o Abel Então nesse ponto Posto isso Eu acho que o Abel Foi perseguido sim Hoje Tudo que o Abel Tem feito Depois encontra ele Porque em determinado momento Quando ele foi perseguido Eu mesmo De maneira imparcial Falei Pô, tô pegando no pé do Abel Porque outros técnicos Brasileiros Fazem a mesma coisa E a imprensa Não trata da mesma maneira Hoje, Benja O próprio Abel Ele tá depondo Contra ele É aquele negócio Que ele tá criando Provas contra si Foi um negócio O episódio da menina Sem contar outras patadas também Que o Abel já deu Em jornalista Em entrevista coletiva Em pergunta pertinente Nesse final de semana Foi a mesma coisa O Abel, Benja Ele não sabe lidar com críticas E ele não absorveu bem Até agora Porque a impressão Que eu tenho é essa, Clebão Ele foi cobrado Pelas saídas Da Copa do Brasil E do Campeonato Brasileiro Principalmente Pela postura Bunda mole Que o Palmeiras teve No primeiro jogo Contra Botafogo E contra Flamengo também E cara Quando voltou Pro campo do Palmeiras Aí no Allianz Parque O Palmeiras Ele teve aí realmente Uma postura De um time que quer passar Só que pagou caro A ausência de futebol No primeiro jogo E o Palmeiras Ele tinha time sim Pra jogar de igual pra igual Fora de casa Tanto contra Flamengo Tanto quanto O jogo contra o Botafogo E o Abel Dá a impressão Que ele ouve Aquelas críticas ali Naquele primeiro jogo E depois no segundo Mesmo que ele ganhe Até no jogo Que ele acabou goleando Que ele maltratou A menina lá Que foi depois Da eliminação Lá pro Botafogo Ele começa a resgatar Uma série de coisas Ao invés de aproveitar O novo momento dele Assim como A vitória Contra o Criciúma Que deixa o Palmeiras vivo Dentro do Campeonato Brasileiro Pra tentar buscar o título Contra o Botafogo De novo Como foi ano passado E ele cria E ele cria essa picuinha Tá ligado Ele cria a crise Onde não tem Então é uma burrice Por parte dele Dá a impressão Que ele não absorveu Ele não digeriu Ainda as críticas Que ele sofreu Na Copa do Brasil E na Libertadores Mas quem convive Com o futebol Você sabe que é Quarto e domingo Clebão É aquele negócio Que você vai ser ovacionado Num dia E vai ser execrado No outro Num dia você é Deus No outro dia você é o demônio E o técnico de futebol E assim como os jogadores Também Eles precisam entender Isso daí Porque o torcedor é passional A mídia é oportunista E não adianta você tentar Remoer e trazer Pro presente O negócio que já foi passado Porque se os caras Começarem a agulhar O Abel Em toda entrevista coletiva Vai ser pior pra ele É que tá cheio de repórter Também hoje em dia Que não tem personalidade Porque se você pega Uns caras mesmo ranheta Como tinha antigamente Uns caras que não pipocavam Pra treinador Os caras iam começar A falar Beleza Você quer guerra Então vamos guerrear Nessa porra Hoje em dia Um monte de molequinho Com cara de assustado lá E quando o Abel Fala um pouco mais forte Olha vamos fazer uma campanha A próxima vez A gente não entra Aí todo mundo No outro dia Lá na entrevista coletiva Tá todo mundo lá Aí os caras fazem Uma campanha Nos grupinhos de WhatsApp Olha Vamos todo mundo Aqui fazer pergunta Pra realmente Dar uma alfinetada Aí na hora do vamos ver Ô Abel Você prefere jogar Com a camisa branca Ou com a verde Então Benjamin Precisava de fato Ter uns caras Bambambam na mídia mesmo Que não pipocava E que fosse bancado Pelas emissoras também Pra dar umas cutucadas mesmo Tipo Ah beleza Você quer guerra Vamos pra guerra Então Rapaziada Vocês concordam com o Mano? Coloquem nos comentários Quero saber a sua opinião Você quer guerrear? Então vamos guerrear Abel E todo mundo começou A só fazer pergunta picante Todo mundo já dá no meio Porque o negócio é o seguinte Uma coisa é uma coisa Outra coisa é outra coisa Não existia Não existia Benjamin Naquela entrevista coletiva O porquê Depois de uma goleada Ele agiu dessa maneira É ridículo O Abel Tá cada dia mais Se perdendo no personagem Que ele criou Olha Olha Eu não sou aqui A maneira como ele conseguiu Colocar Ele não gaguejou Tá espetacular Dá licença Hoje 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 Nós temos De ex-jogador O melhor que tem É Kleber Gladiador Disparado hoje E de comentarista Não dá Ele fala Ele fala Ele fala Pelo amor de Deus Bejami Pelo amor de Deus Olha O Léo aqui do meu lado O Léo falou Caralho velho Nossa Ô mano Bejamim Obrigado Obrigado Pelo amor de Deus Eu mereço Nossa senhora Olha Não adianta Com inveja não Não adianta Ter inveja Que não muda nada Não é da inveja Porque isso aí Tem que viralizar O que é que é Pelo amor de Deus Bejamim Só falar um negocinho Seja humilde Saiba Reconhecer o talento Vou falar um negócio Com você Bejamim Tudo bem Você também ficou impressionado Não 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 Fico impressionado Porque Cada dia que passa Eu tô mais desconfiado Da relação dos 6-2 Sabe Eu não sei o que acontece aí Mas um dia eu vou descobrir Mas se eu falar um negócio Desse indelinquente Desse imbecil Desse Delinquente Delinquente Desse imbecil Aí rapaz Falar que ele coloca As palavras Não Vai tomar Vai ser juiz de obra Ser juiz de videotaipa Rapaz O cara O bosta que tá aí Você veio falar Que que é isso Você tem muito inveja Ah não tem inveja Claro que não Agora o Benjamim Falou de um jeito Que puta que pariu Parece o pai dele Você é o pai dele Bejamim Ai se foder Tira Se o Benjamim Guarda a piscina É o mano O maior refogado Tá no saco do Benjamim Basta ver Por exemplo Isso aí O argumento O argumento Basta ver Por exemplo O argumento E até a versatilidade De palavras Pra montar um discurso Que cada um tem aqui O cara que não consegue Talvez aí Não tem cem palavras No vocabulário E não consegue filtrar Não consegue fazer Um raciocínio lógico É até difícil Muitas vezes Eu até tento me esforçar Às vezes eu faço uma careta Pra tentar entender O que esse vagabundo fala Mas é difícil É difícil Porque é tão limitado Muitas vezes eu entendo mais O que o meu cachorro Tá me dizendo com o olhar Do que o que esse vagabundo fala Então é uma situação É uma situação Mas eu agradeço As palavras do Clebão Do Benjamim Nossa senhora Obrigado pessoal Tamo junto Eu mereço Os elogios Mas agradeço O mano teve um orgasmo cerebral Agora Um orgasmo cerebral Ficou contente Mas não trabalha muito Pra chegar nesse nível Ele merece Nossa que pariu Pelo amor Isso parece invejoso Não veja mesmo O Coyote Art Design Relembra esse véio hipócrita Que o sistema ajudou eles No rebaixamento Do Paulistão de 90 A Paula Mendes O véio tá parecendo Uma drag queen No fim da festa É Michael Augusto Jogo atrasado Do Cuiabá Benja Pênalti gol anulado Já era pra ter passado vocês Todos sabemos Já vimos que tem No futebol Tem muita coisa Você sabe Helder Belo Véio Seu ano acaba esse mês Entrou água no barco O Cleber Esse senhor É uma vergonha Pra vocês profissionais Do ramo Como vocês pagam Um cara desse Ricardo Fala pra essa franga Que São Paulo E Cristiúma Foi dois a um Cristiúma Deu trabalho O Evaristo Favarelli Deixa de seguir ele E faz campanha Pra deixar de seguir Esse trouxa Hashtag Distribuidora De ovos Galo Monobola Não Eu já não sigo aí Quem quiser Faz o mesmo Faça Doutor Ele botou Manoel Maurício Doutor Manoel Maurício Borges Em termos imobiliários Podemos afirmar Que o Morumbi Aquele velho Sobradão Da família Que a irmã Foi morar Porque não conseguiu Casa própria E nem o irmão Criou confusão Vê se ele tem estádio Faz isso Inclusive Bejamim Um estádio Que alaga Quando chove Inclusive hoje Tem um dia chuvoso Em São Paulo Não sei não Se não vai alagar Aquilo lá É Laga Pergunta Se o estádio Pergunta pra ele Bejamim Se o estádio nosso Tem alguma dívida Com a Caixa Econômica Federal Vendas Acta Treinamento E Desenvolvimento O gol do Borges No tricampeonato Em 2008 Estava impedido Não tinha sistema Não estava impedido Wilson Morivac Esse velho É muito soberbo Depósito de leite De búfalo É Fala que esquece O velho Energúmeno De Tricaiatuba Mano Careca dos infernos Eu coloquei o rabo De pena Mas quando sentei Sumiu o cacete Hum Imagino que sim Guilherme Guilherme Belorte Salve Benjá Mano Sabedoria Ambulante Tem que reconhecer Olha Tem que reconhecer Tem que reconhecer O mano Hoje é Esquece Tá dando noxo Já Salve Benjá Mano Sabedoria Ambulante Clebão Galinha Chocadeira De linguiça Deus abençoe Tá dando noxo 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 Rapaziada Deixe seu comentário Aqui embaixo Se inscreve no canal Créditos para o canal Do Benjá Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau